Voltar a volta por cima, ele cumpri o que prometeu. Voltar a volta por cima, olha para mim, batogando o meu final. Esquecendo que o Deus é um Deus sobrenatural. Um Deus que dá valor, ó quem me enviou, o Deus de uma virada, minha vida me enviou. Às vezes a gente erra, tentando acertar, e o nosso nome vira um alvo, alvo, de quem quer acusar. Mesmo maçupado, temos que continuar, quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem pedirá o anjo de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpri o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, não chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Olham para mim, batogando o meu final. Esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural. O meu Deus que dá valor, onde o mundo me enviou. O Deus de uma virada, ou minha vida me enviou. Às vezes a gente erra, tentando acertar, e o nosso nome vira um alvo, de quem quer acusar. Mesmo maçupados, temos que continuar, quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem pedirá o anjo de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpri o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. Vai virar, vai virar, vai virar, a página da minha história, meu Deus, vai virar. Vai virar, vai virar, a página da minha história, meu Deus, vai virar. E aí Muito bem. Você vê?